É uma perna de Natal antecipada para a Irlanda. Conhecida pela cerveja que ainda se pela música dos U2, é com sucesso que o país fecha no domingo o programa de resgate iniciado com a Troika em novembro de 2010 por causa da crise na banca. Em troca de um pacote de ajuda de 85 mil milhões de euros, Dublin comprometeu-se a reduzir o déficit para menos de 3% até 2015. A austeridade tomou de assalto os irlandeses, mas o país uniu-se, deu a volta por cima, e em julho estava de volta aos mercados, para a satisfação do ministro das Finanças da Irlanda, Michael Noonan. O verdadeiro herói desta história é o povo da Irlanda. Eles sofreram com o aumento dos impostos e nos serviços públicos tiveram cortes drásticos. Este ainda não é o fim da estrada, mas é certamente uma etapa muito importante do caminho que nos falta. Com Portugal a poder seguir-lhe os passos já em junho, a Irlanda é o primeiro país europeu resgatado a libertar-se da Troika. Michael Noonan deixa, contudo, o aviso de que as dificuldades estão para durar, o que leva o irmão do dono desta loja em Mulligan a desejar que o FMI continuasse na Irlanda. Ainda não vemos sequer a luz ao fundo do túnel. Continuamos nas trevas. Ainda estamos a sofrer com todo o tipo de constrangimentos. Se o FMI ficasse, talvez pudesse ajudar mais e forçasse algumas reformas a fazerem-se mais depressa. É disso que precisamos. O desemprego mantém-se alto nos 12,5%, mas está a descer. O governo aumentou mais alguns impostos, por exemplo, o tabaco e o álcool. E em 2014 a Irlanda perdeu um crescimento de 2%. Obrigado. Obrigado. Obrigado.